E essa música é especialmente pra meu amigo Genivaldo Lá em Guanabir da Bahia, alô Salvador CDs autorizados, a potência é aqui Vizinho, teu amigo me falou Que tua mulher te deixou E por isso está sofrendo Anda bebendo, de noite sem parar Amigo, para de beber Porque a bebida não vai fazer ela voltar Porque o chifre é igual a assombração Quanto mais medo cê tem, mais aparece meu irmão Por isso agora, um conselho eu vou te dar Vizinho, pare de chorar Vizinho, pare de chorar Aceita que dói menos Aceita que dói menos Eu já fui corno uma vez Eu sei bem como é que é Então aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Eu já fui corno uma vez Eu sei bem como é que é Então aceita que dói menos Ei, psiu, você aí CDs autorizados, a potência é aqui Vizinho, teu amigo me falou Que tua mulher te deixou E por isso está sofrendo Anda bebendo, dia e noite sem parar Amigo, para de beber Porque a bebida não vai fazer ela voltar Porque o chifre é igual a assombração Quanto mais medo cê tem, mais aparece meu irmão Por isso agora, um conselho eu vou te dar Vizinho, pare de chorar Vizinho, pare de chorar Aceita que dói menos Aceita que dói menos Eu já fui corno uma vez Eu sei bem como é que é Então aceita que dói menos E aí? Aceita que dói menos Aceita que dói menos Eu já fui corno uma vez Eu sei bem como é que é Então aceita que dói menos CDs autorizados A potência é aqui Ela só me chama De lindo e gostoso E de maior filé E você é o maior de chifre Perdeu pro papazinho A mais linda mulher Eu sou o cara O único homem Que faz ela gostar E você é o maior de chifre E o melhor que você faz É logo se mandar Te manda amor de chifre Cai logo fora a mané Todo mundo vai saber Que você perdeu pra mim A mais linda mulher Te manda amor de chifre Cai logo fora a mané Todo mundo vai saber Que você perdeu pra mim A mais linda mulher Ela só me chama De lindo e gostoso E de maior filé E você é o maior de chifre E você é o maior de chifre Perdeu pro papazinho A mais linda mulher Eu sou o cara Eu sou o cara O único homem Que faz ela gostar E você é o maior de chifre E o melhor que você faz É logo se mandar Te manda amor de chifre Cai logo fora a mané Todo mundo vai saber Que você perdeu pra mim A mais linda mulher Te manda amor de chifre Cai logo fora a mané Todo mundo vai saber Que você perdeu pra mim A mais linda mulher CIDs autorizados A potência é aqui CIDs autorizados A potência é aqui É com orgulho E amor no coração A região que tem mais corno no Brasil Pode pesquisar no Google É São Luís do Maranhão É porque o maranhense Ele é um corno diferenciado Andar com uma câmera Pra pegar a mulher no flag Jogar nos grupos do WhatsApp Não é mentira É a mais pura verdade No Maranhão agora é moda Pegar a mulher no flag Jogar nos grupos do WhatsApp Não é mentira Não É a mais pura verdade No Maranhão agora é moda Pegar a mulher no flag Jogar nos grupos do WhatsApp CIDs autorizados A potência é aqui Amigo, o que eu vou falar agora É com orgulho E amor no coração A região que tem mais corno no Brasil Pode pesquisar no Google É São Luís do Maranhão É porque o maranhense Ele é um corno diferenciado Andar com uma câmera Pra pegar a mulher no flag Jogar nos grupos do WhatsApp Não é mentira É a mais pura verdade No Maranhão agora é moda Pegar a mulher no flag Jogar nos grupos do WhatsApp Não é mentira Não É a mais pura verdade No Maranhão agora é moda Pegar a mulher no flag Jogar nos grupos do WhatsApp No Maranhão agora é moda Pegar a mulher no flag E jogar no WhatsApp O Maranhão agora é moda O Maranhão tá na moda Alô Maranhão Tamo junto hein CD's Autorizados A potência é aqui Dei pra ela o meu amor E também meu coração E também meu coração Ela só me enganou E me fez a traição Meu amigo se você Também já passou por isso Também já passou por isso Deixa essa mulher pra lá Venha pra mesa do bar Venha beber comigo Chifre dói Chifre dói mas não mata Chifre dói mas não mata Ela só te enganou Mas existe amor Perdoa que passa Chifre dói mas não mata Chifre dói mas não mata Ela só te enganou Ela só te enganou mas não mata Ela só te enganou mas não mata Ela não mata CD's Autorizados Dei pra ela o meu amor A potência é aqui E também meu coração Ela só me enganou E me fez a traição Meu amigo se você Também já passou por isso Também já passou por isso Deixa essa mulher pra lá Venha pra mesa do bar Venha beber comigo Chifre dói mas não mata Chifre dói mas não mata Ela só te enganou Mas existe amor Perdoa que passa Chifre dói mas não mata Chifre dói mas não mata Chifre dói mas não mata Ela só te enganou Mas existe amor Perdoa que passa Chifre dói mas não mata E rapaz, e rapaz, pensa daí seu povo O rei da gaia, estourou de novo papai Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Despendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi galha da sua amada E a desgramada fugiu com o carroceiro Ela vivia na mesa de um cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Ô meu amigo, você pode sair dessa Deixe dessa agonia e venha pra mesa de um bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, que que há Você levou, foi galha, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, que que há Você levou, foi galha, não foi asas pra voar Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Despendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi galha da sua amada E a desgramada fugiu com o carroceiro Ela vivia na mesa de um cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Ô meu amigo, você pode sair dessa Deixe dessa agonia e venha pra mesa de um bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, que que há Você levou, foi galha, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, que que há Você levou, foi galha, não foi asas pra voar E essa eu vou mandar especial Para um corno amigo meu Carlos Gacês, em São Luís do Maranhão Eu fiz de tudo por ela Deu casa comigo e até roupa lavada Mas em troca com o que eu ganhei Foi só desprezo e mais nada Ela deixou um vazio no meu coração Como companheira a solidão E a bebida na mesa de um bar Porque, meu Deus, a minha vida foi sempre assim Sempre gostei de quem não gosta de mim Pelos meus erros eu vou ter que pagar Porque, meu Deus, a minha vida foi sempre assim Sempre eu gostei de quem não gosta de mim Pelos meus erros eu vou ter que pagar Venha curtir o mundo da seresta Essa é a seresta social com o rei da gaia Eu fiz de tudo por ela Eu fiz de tudo por ela Como companheira como companheira Como companheira a solidão E a bebida na mesa de um bar Porque, meu Deus, a minha vida foi sempre assim Sempre gostei de quem não gosta de mim Pelos meus erros eu vou ter que pagar Porque, meu Deus, a minha vida foi sempre assim Sempre eu gostei de quem não gosta de mim Pelos meus erros eu vou ter que pagar E esse é meu amor especial A meu amigo Gaguinho Caveato Jaraqui Meu radialista moral Todo dia eu vou para o serviço Sou um homem, tenho contas a pagar Acordo cedo e tomo meu café Dou um beijo na mulher e saio pra trabalhar Nesse vai e vem da vida Hoje mais cedo meu padrão me dispensou Mas o pior, quando eu cheguei na minha casa Peguei a mulher no flagra Com outro fazendo amor Mas o pior, quando eu cheguei na minha casa Peguei a mulher no flagra Com outro fazendo amor Eu saia E ele entrava A vizinhança sabia Mas não me falava Como é que é? Eu saia E ele entrava A vizinhança sabia Mas não me falava A vizinhança sabia Sabia Mas não me falava Aí é show, menino Rei da Gaia Diretamente do programa do Ratinho para o Mundo Todo dia eu vou para o serviço Sou um homem, tenho contas a pagar Acordo cedo e tomo meu café Dou um beijo na mulher e saio pra trabalhar Nesse vai e vem da vida Hoje mais cedo meu padrão me dispensou Mas o pior, quando eu cheguei na minha casa Peguei a mulher no flagra Com outro fazendo amor Mas o pior, quando eu cheguei na minha casa Peguei a mulher no flagra Com outro fazendo amor Eu saia E ele entrava A vizinhança sabia A vizinhança sabia Mas não me falava A vizinhança sabia Sabia Mas não me falava O pior, quando eu cheguei na minha casa A vizinhança sabia Mas quando eu cheguei na minha casa O pior, quando eu cheguei na minha casa E ele entrava A vizinhança sabia E ele entrava E ele entrava Muita gente não compra o meu CD É porque eu só canto a realidade A mulher que eu mais amo foi embora Meu Deus do céu, pra que tanta crueldade O que a Bruna fez comigo Na verdade eu não desejo pra ninguém Ela roubou todo o meu dinheiro E foi morar com o carroceiro em Belém Ela me meteu o pé na bunda E foi morar com o carroceiro em Belém Ela levou a geladeira A cama e o sofá Deixou a casa vazia E o que ficou foi os meninos teu criar Ela levou a geladeira Levou tudo A cama e o sofá Deixou a casa vazia E o que ficou foi os meninos teu criar O que a Bruna fez comigo Na verdade eu não desejo pra ninguém Ela roubou todo o meu dinheiro E foi morar com o carroceiro em Belém Ela me meteu o pé na bunda E foi morar com o carroceiro em Belém Ela levou a geladeira E foi morar com o carroceiro em Belém Ela levou a geladeira A cama e o sofá Deixou a casa vazia E o que ficou foi os meninos teu criar Ela levou a geladeira A cama e o sofá Deixou a casa vazia E o que ficou foi os meninos teu criar Ela levou a geladeira A cama e o sofá Deixou a casa vazia E o que ficou foi os meninos teu criar E o que ficou foi os meninos teu criar Hoje é o dia mais triste da minha vida Porque ontem terminei com a sayonara Ela veio me falar Que por outro ela estava apaixonada Eu mesmo sem entender Pra ela então perguntei Quem é esse cara Que está ocupando a minha vez Quem é esse cara Que está ocupando a minha vez Oh sayonara Oh sayonara Oh sayonara Por favor me fala Quem é esse cara Oh sayonara Oh sayonara Oh sayonara Quem é esse cara Por favor me fala Quem é esse cara Me fala Me fala sayonara Hoje é o dia mais triste da minha vida Porque ontem tem Porque ontem terminei com a sayonara Ela veio me fala Ela veio me fala Que está ocupando a minha vez Que está ocupando a minha vez Oh sayonara 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 Por favor me fala Oh sayonara Quem é esse cara Você mudou completamente Já faz tempo Já faz tempo que eu estou te observando Você não me procura mais E quando eu te procuro Você fica me evitando No começo Era o mar de rosas A gente se amava loucamente Mas o tempo E o destino E o destino Aos poucos Está separando a gente Mas o tempo E o destino Aos poucos Está separando a gente O nosso amor Tá diferente Você sai Não tem hora pra voltar E quando volta Vem com o cabelo molhado Eu tenho certeza Que tem outro Em meu lugar O nosso amor Tá diferente Você sai Não tem hora Pra voltar E quando volta Vem com o cabelo molhado Eu tenho certeza Que tem outro Em meu lugar Você mudou completamente Já faz tempo Que eu estou te observando Você não me procura mais E quando eu te procuro Você fica me evitando No começo Era o mar de rosas A gente A gente se amava Loucamente Mas o tempo E o destino Aos poucos Está separando a gente Mas o tempo E o destino Aos poucos Está separando a gente O nosso amor Tá diferente Você sai Não tem hora Pra voltar E quando volta Vem com o cabelo molhado Eu tenho certeza Que tem outro Em meu lugar O nosso amor Tá diferente Você sai Não tem hora Pra voltar E quando volta Vem com o cabelo molhado Eu tenho certeza Que tem outro Em meu lugar E quando volta Vem com o cabelo molhado Eu tenho certeza Que tem outro Em meu lugar Em meu lugar Levante a cabeça, tire a tristeza do olhar Não se entregue facilmente, não é a bebida que vai fazer ela voltar Sei que você está sofrendo, e tudo isso porque ela te deixou Mas você tem que entender, que você não é o primeiro a sofrer por amor Mas você tem que entender, que você não é o primeiro a sofrer por amor Amigo, levante a cabeça, saiba que a vida é muito bela Dê, enxerga na tristeza, levante dessa mesa, não morra mais de amor por ela Sei que a vida é mesmo assim, dói demais perder alguém que a gente ama Sei que é triste acordar de madrugada, ver o amanhecer eu sozinho nessa cama Sei que é triste acordar de madrugada, ver o amanhecer eu sozinho nessa cama Sei que você está sofrendo, e tudo isso porque ela te deixou Mas você tem que entender, que você não é o primeiro a sofrer por amor Mas você tem que entender, que você não é o primeiro a sofrer por amor Amigo, levante a cabeça, saiba que a vida é muito bela Dê, enxerga na tristeza, levante dessa mesa, não morra mais de amor por ela Sei que a vida é mesmo assim, dói demais perder alguém que a gente ama Sei que é triste acordar de madrugada, ver o amanhecer eu sozinho nessa cama Sei que é triste acordar de madrugada, ver o amanhecer eu sozinho nessa cama Amigo, ontem eu bebi E por isso estou de cama, o efeito é da cachaça, mas a culpa é da Adriana O que ela fez comigo, eu não desejo pra ninguém A Adriana é safada, só vai com a nota de cem Adriana é safada, só gosta da nota de cem Oh Adriana, oh Adriana, oh Adriana Tu só me engana Tu não me ama Oh Adriana, oh Adriana, oh Adriana Tu só me engana Bem que meus amigos me avisaram Adriana, oh Adriana, oh Adriana, oh Adriana, oh Adriana, oh Adriana, não vai dar certo com você Amigo, ontem eu bebi E por isso estou de cama O efeito é da cachaça Mas a culpa é da Adriana O que ela fez comigo Eu não desejo pra ninguém Adriana é safada Só vai com a nota de cem Adriana é safada Só gosta da nota de cem Ô Adriana, ô Adriana, ô Adriana Tu só me engana Tu não me ama Ô Adriana, ô Adriana, ô Adriana Tu só me engana Tu só quer grana Tchau, tchau, tchau Tchau Hoje a minha mulher Me colocou num beco sem saída Mandou eu escolher Ou ela ou a bebida Me botou contra a parede Eu tive que decidir Ficar com a minha mulher E a cachaça nunca mais bebi Ficar com a minha mulher E a cachaça nunca mais bebi Um homem apaixonado Um homem apaixonado Obedece a sua mulher Ele mata e morre por ela E faz de tudo o que ela quer Um homem apaixonado Obedece a sua mulher Ele mata e morre por ela E faz de tudo o que ela quer Essa eu mando em homenagem A um porno amigo meu Meu amigo Valdeci Rocha O louco todas lutilhonas Hoje a minha mulher Hoje a minha mulher Me colocou num beco sem saída Mandou eu escolher Ou ela ou a bebida Me botou contra a parede Eu tive que decidir Ficar com a minha mulher E a cachaça nunca mais bebi Ficar com a minha mulher E a cachaça nunca mais bebi Um homem apaixonado Um homem apaixonado Obedece a sua mulher Ele mata e morre por ela E faz de tudo o que ela quer Um homem apaixonado Obedece a sua mulher Ele mata e morre por ela E faz de tudo o que ela quer Ele mata e morre por ela E faz de tudo o que ela quer E faz de tudo o que ela quer Você visou a mim, fez o que quis e o que não quis Eu só queria ser feliz, mas você foi me enganar A dor da traição não é fácil suportar Mais um dia eu vou superar e um novo amor vou encontrar Mais um dia eu vou superar e um novo amor vou encontrar Tô à procura de alguém, de alguém que me dê valor Tô à procura de alguém, de alguém que me dê valor Tô à procura de alguém, de alguém que me dê valor Tô à procura de alguém, de alguém que me dê amor Você visou a mim, fez o que quis e o que não quis Eu só queria ser feliz, mas você foi me enganar A dor da traição não é fácil suportar Mais um dia eu vou superar e um novo amor vou encontrar Mais um dia eu vou superar e um novo amor vou encontrar Tô à procura de alguém, de alguém que me dê valor Tô à procura de alguém, de alguém que me dê valor Tô à procura de alguém, de alguém que me dê valor Tô à procura de alguém, de alguém que me dê amor Não uma mulher interesseira Que nunca me deu valor Não uma mulher interesseira Que não sabe o que é o amor Não uma mulher interesseira A vida do garimpeiro É sofrida, mas é boa Ele ganha cinco mil No outro dia gastar dez mil Mesmo assim fica de boa Já garimpei muito ouro Bateu saudade Eu vou voltar pro Maranhão Vou atrás da minha ex Que o bem me fez Quando me fez a traição Já garimpei muito ouro Bateu saudade Eu vou voltar pro Maranhão Vou atrás da minha ex Que o bem me fez Quando me fez a traição Podem me chamar de corno Eu não ligo não Vou atrás da minha ex Que eu deixei do cabaré Em São Luís do Maranhão Quando me fez a traição Podem me chamar de corno Eu não ligo não Vou atrás da minha ex Que eu deixei do cabaré Em São Luís do Maranhão Já garimpei muito ouro Bateu saudade Eu vou voltar pro Maranhão Vou atrás da minha ex Que o bem me fez Quando me fez a traição Já garimpei muito ouro Bateu saudade Eu vou voltar pro Maranhão Vou atrás da minha ex Que o bem me fez Quando me fez a traição Podem me chamar de corno Eu não ligo não Vou atrás da minha ex Que eu deixei do cabaré Em São Luís do Maranhão Podem me chamar de corno Eu não ligo não Vou atrás da minha ex Que eu deixei do cabaré Em São Luís do Maranhão Eu não me chamo de corno Eu não sei Eu não tenho Amor, uma noite é pouco pra nós dois E eu aqui já quase louco Esperando você voltar Eu sei que você também está ansiosa Não vem da hora de bater na porta Eu vim da minha avó dizendo pode entrar Entra, a casa é sua, vamos comemorar Fazer amor até a gente cansar Afinal de contas nós nos amamos Entra, a noite é nossa, vamos comemorar Fazer amor até a gente cansar Afinal de contas nós nos amamos A noite amanheceu vamos sair Vamos dar uma volta por aí Pra esquecer o que passou Eu sei que você também está pensando assim Foi tanto tempo longe de mim Agora você vai voltar pra mim Entra, a casa é sua, vamos comemorar Fazer amor até a gente cansar Entra, a casa é nossa, vamos comemorar Entra, a casa é sua, vamos comemorar Entra, a casa é sua, vamos comemorar Entra, a casa é sua, vamos comemorar Amigo, o que está acontecendo Amigo, o que está acontecendo Que tu anda só bebendo De noite sem parar Se a sua mulher te deixou A culpa foi tua Tu tem que aceitar São quatro coisas na vida São quatro coisas na vida Que o homem tem que passar Nascer, viver e morrer E um chifre da mulher E um chifre da mulher levar E um chifre da mulher levar Nascer, viver e morrer E um chifre da mulher levar Amigo, o que está acontecendo Que tu anda só bebendo De noite sem parar Se a sua mulher te deixou A culpa foi tua Tu tem que aceitar Se a sua mulher te deixou A culpa foi tua Tu tem que aceitar São quatro coisas na vida Que o homem tem que passar Nascer, viver e morrer E um chifre da mulher levar Nascer, viver e morrer E um chifre da mulher levar Nascer, viver e morrer E um chifre da mulher levar E um chifre da mulher Eu já assumi que sou um corno Mas isso não é da conta de ninguém Agora todo mundo tá sabendo Que a minha mulher me trai com outra alguém Ela é linda e gostosa Mas isso eu não nego pra ninguém Mas quando ela faz amor comigo Até esqueço que ela fica contra alguém Mas quando ela faz amor comigo Até esqueço que ela fica contra alguém Pode me chamar de corno Eu não ligo não Porque a mulher que eu amo A mulher que eu amo Ela é um avião Pode me chamar de corno Eu não ligo não Eu não ligo não Primeiro ela faz amor comigo E depois vai fazer com o Ricardão Primeiro ela faz amor comigo E depois vai fazer com o Ricardão Eu já assumi que sou um corno Mas isso não é da conta de ninguém Agora todo mundo tá sabendo Que a minha mulher me trai com outra alguém Ela é linda e gostosa Ela é linda e gostosa Mas isso eu não nego pra ninguém Mas quando ela faz amor comigo Até esqueço que ela fica contra alguém Mas quando ela faz amor comigo Até esqueço que ela fica contra alguém Pode me chamar de corno Eu não ligo não Porque a mulher que eu amo A mulher que eu amo Ela é um avião Pode me chamar de corno Eu não ligo não Primeiro ela faz amor comigo E depois vai fazer com o Ricardão Primeiro ela faz amor comigo E depois vai fazer com o Ricardão E depois na hym assurance Um homem apaixonado, obedece o seu coração Os amigos até me alertaram, mas eu não dei atenção E foi numa ligação anônima, que falaram pra mim Que ela estava me traindo, e que não gostava mais de mim Que ela estava me traindo, e que não gostava mais de mim Com ele e comigo, vai ser melhor pra nós três Você pode até ficar com ele, eu tenho paciência, espero a minha vez Com ele e comigo, vai ser melhor pra nós três Você pode até ficar com ele, eu tenho paciência, espero a minha vez Um homem apaixonado, obedece o seu coração Os amigos até me alertaram, mas eu não dei atenção E foi numa ligação anônima, que falaram pra mim Que ela estava me traindo, e que não gostava mais de mim Que ela estava me traindo, e que não gostava mais de mim Com ele e comigo, vai ser melhor pra nós três Você pode até ficar com ele, eu tenho paciência, espero a minha vez Com ele e comigo, vai ser melhor pra nós três Você pode até ficar com ele, eu tenho paciência, espero a minha vez Você pode até ficar com ele, eu tenho paciência, espero a minha vez Eu tenho paciência, espero a minha vez Eu pensei que ela era uma santa, e por isso com ela eu casei Fizemos juras de amor, igual ninguém nunca fez Mas de um dia pro outro, o casamento chegou ao fim Sei que eu não nasci para ela, e ela não nasceu para mim Sei que eu não nasci para ela, e ela não nasceu para mim Quer conhecer tua mulher, separa dela Separa dela, e aí tu vai ver quem é ela Quer conhecer tua mulher, separa dela Separa dela, e aí tu vai ver quem é ela E essa música é minha homenagem A todos os radialistas de São Luís do Maranhão Especialmente meu amigo Valdeci Rocha Logo todas multidões Mas de um dia pro outro, o casamento chegou ao fim Sei que eu não nasci para ela, e ela não nasceu para mim Sei que eu não nasci para ela, e ela não nasceu para mim Quer conhecer tua mulher, separa dela Separa dela, e aí tu vai ver quem é ela Quer conhecer tua mulher, separa dela Separa dela, e aí tu vai ver quem é ela Quem é ela, quem é ela O homem só conhece a mulher que tem quando ele separa dela Quem é ela, quem é ela, quem é ela 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 Quem é ela Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto